Está no ar, Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Closs. Este é o Rock Ed, eu sou o Luciano Piantoni, estou em São Paulo, lá do outro lado, em São José dos Campos, está o... Daniel Closs, nessa ponte, tudo certo, meu caro amigo? Mais um Rock Ed, quarentena, 62, como a gente sempre fala, faça chuva, faça sol, com ou sem corona, semanalmente, Rock Ed no ar. Então os filmes e fortes, né cara, filmes e fortes? Firmes e fortes aí, dois meses aí, praticamente já fazendo essa... é, dois meses, já deu dois meses. Dois meses, já. Exato, né? Exato, então assim, essa semana está fazendo dois meses e estamos aí, filmes e fortes, aí levando notícias e entrevistas do Rock e do Metal para vocês aí, para que vocês não desanimem nessa quarentena alucinante e vamos que vamos, né cara? Exatamente, cara, e do... bom, como a gente tem sempre falado, né, além do Rock, a gente está toda semana aí, a gente tem promovido lives sensacionais, cara, toda semana, agora toda quarta e todo sábado, sempre que convidados especiais, assuntos muito legais. Mas, cara, ajudando vocês a passar por esse período da quarentena e, cara, tem sido um formato muito legal, né cara? Poxa, mesmo depois da quarentena, vamos ver se a gente mantém, porque, cara, tem sido muito divertido. É, eu tinha pensado exatamente isso, inclusive já passaram figuras muito legais aqui pelas nossas lives, só para citar, o Grande Vitão Bonesso, Eloy Casagrande, Edu Lane e também o Wesley do The Mist, Wesley Ribeiro do The Mist. Exatamente, cara, então, só a galera forte aí, já temos mais algumas coisas também. Ah, teve o quinto também, cara, teve o quinto essa semana, bem lembrado, exatamente, e a gente já tem mais algumas coisas engatilhadas, cara, está muito legal, está muito divertido, para ir, mais um, mais uma coisa para a gente curtir durante essa quarentena e não esquecer. E não esquecer do nosso grupo do Telegram, né? É isso aí, podem ficar sabendo atrás do grupo do Telegram. Aqui é a de Friends, entra lá, participa, a galera já virou família mesmo, amigos, irmãos, e também o nosso Instagram, também a gente está sempre colocando divulgação, Instagram, Facebook, essas lives e tudo mais. Mas a diferença de quem participa do nosso grupo do Telegram está nesse programa de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, não é não? Exatamente, então, galera, o grupo do Telegram está sempre rolando papo, é muito legal, a galera participa, não é aquele negócio maçante, de cara mandando um monte de link, não, é muito legal, a galera troca ideia e você tem essas vantagens, né? A gente tem promoções exclusivas para a galera do Telegram, a galera acaba sabendo antes e hoje vai ter uma coisa muito legal que é totalmente exclusiva para a galera do Telegram. E não podemos deixar de falar do último episódio, que foi muito foda, que foi com o Craig Loscícero, o guitarrista do Dress the Dead e também do Forbidden, cara. O Forbidden está meio de stand-by, mas eu acho que logo volto para fazer alguma coisa, como ele mesmo disse na entrevista. Então, se você não ouviu, escute o programa anterior, o episódio 61, com o grande Craig Loscícero, do Dress the Dead e também do Forbidden, o guitarrista excepcional. Exatamente. E hoje, né, cara, então, hoje nós temos uma baita exclusiva, cara. O Mundo do Metal recebeu aí com uma bomba, né, a saída da Fernanda, Lira e da Luana, da Mito, né, Nervosa, algumas semanas atrás. E... até porque é uma das bandas que mais se achou no exterior, tá sempre, né, nos festivais, aquela coisa toda. Mas dias depois dessa bomba aí e tal, a remanescente, né, e fundadora da banda, a Pri Camaral, deu a volta e anunciou, deu a volta por cima e anunciou um cast sensacional, cara. E ela estará aqui nesse episódio de hoje, como você deve ter percebido, né, inclusive com depoimentos das novas integrantes. Puta, sensacional. Então fiquem espertos, né, esperem aí. Cara, porque esse Rockhead está realmente imperdível. E, cara, como a gente acabou de falar, quais são as vantagens de você estar no grupo do Telegram, Rockhead Friends, é que, dessa vez, a gente incluiu pergunta da galera lá do Telegram e a Pri Camaral respondeu. Olha que louco. Cara, são seis perguntas que foram selecionadas dentro do grupo do Telegram, que a gente fez pra Pri Camaral e ela respondeu. Então, fiquem ligados até o final desse episódio. Cara, tá muito especial. Tá sensacional. Cara, não poderia dizer, vamos fechar esse bloco com um pouco de nervosa, pode ser? Vamos, vamos. Então vamos trocar um trecho da performance delas no Obscene Extreme de 2015, pode ser? Demorou. Estão nervosa. 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 Rock Edge É isso aí, cara Vocês acabaram de ouvir então um trechinho da Nervosa No show de 2015 no Obscene Extreme Festival Claro, ainda não é algo novo Não é o personal formação Até porque não deu tempo ainda, ela vai contar um pouquinho mais sobre isso Ele está recém criado Mas assim que tivermos novidades Com certeza vamos rolar por aqui E já tem um papo sensacional Então fica esperto aí É isso aí Continuindo nosso episódio aqui Esse está com todos, mas esse está sensacional Muita coisa legal E galera, a gente aqui do Rock Edge está sempre tendo a dica cultural Para vocês Como CDs, LPs, shows E também de livros Então vamos aproveitar esse período de quarentena A gente acaba ficando meio ocioso Em alguns casos E vamos pegar essas dicas, galera Porque leitura é uma coisa sensacional O brasileiro não tem o hábito de ler E cara, a gente tem coisas incríveis aí no mercado Para poder ler, né Luciano? Com certeza, cara Acho que é importantíssimo Mas agora nesse momento que a gente está vivendo Se você não vai ficar em casa Se você está tendo essa chance de não ter que trabalhar Tem gente que não tem jeito de estar indo Mas se você está ficando em casa E está tendo um tempo mais ocioso Para não ficar pensando besteira Não ficar se ligando muito nessas conversas todas que estão rolando aí Esse cabo de guerra que estão fazendo com essa doença aí Pois é Se informar, adquirir cultura Olha, vou te falar, cara Temos duas dicas sensacionais aqui hoje A editora Belas Letras está lançando o livro do icônico baixista E membro fundador do Red Hot Chili Peppers Flea Ele conta a fascinante história de suas origens, né cara Do alto dos vertiginosos aos baixos Na sarjeta Que você gostaria de ouvir de um rato de rua de Los Angeles Que se transformou num rockstar mundialmente famoso E o nome do livro é Asking for Children E nessa Asking for Children O Flea conduz o leitor Para uma turnê profundamente pessoal e reveladora Por seus anos de formação Da Austrália para os subúrbios de Nova York Até chegar por fim a Los Angeles E por meio de anedotas hilárias Meditações poéticas E voos fantásticos ocasionais O Flea relata uma habilidade Com habilidade e experiências Que o forjaram como jovem artista e músico E exatamente E para quem até não sabe, né Até você não falou O Flea, apesar de ser conhecido como músico americano O cara é australiano, né Nascido na Austrália E de vez em quando ele dá lá o seu hospitáculo como ator, né E, bom, ao lado do Anthony Keats Ele é mesmo fundador do Red Hot Chili Peppers Além de ser co-fundador do Silver Lake Conservatory of Music E com esse livro Asking for Children Ele marca sua estreia no mundo da literatura Cara, esse é um livro muito bacana Muito legal Você sendo ou não fã do Red Hot Chili Peppers É uma baita de uma leitura E, cara, tem umas histórias muito loucas dele, cara Que o cara é o puto de um grande ícone, né A música, né Com certeza, cara Eu sempre estou repetindo isso, cara Essas biografias são muito legais Por mais que vocês não gostem da banda Não mangem da banda Essas biografias são sempre uma puta aula Uma coisa bacana, assim, tal Eu, por exemplo, não gosto muito de ler Sim, cada um, cada um, né Mas eu não gosto muito de ler Essas coisas de romance Histórias criadas Eu já gosto de ler coisas reais Então eu amo ler biografias E até mesmo que eu já te falei Que, por exemplo, eu não gosto de ler a banda Mas eu já li a biografia do Dado pela Lobos E eu gosto pra caramba do cara Admirei ele bastante pela biografia dele Embora eu não goste da banda Não é o tipo de só que eu gosto Mas, entendeu, tem essa coisa Você sempre tira o proveito Dessas biografias Com certeza E das histórias A vivência dessa galera No rock Seja um rock mais leve Seja um rock mais extremo Então é isso E falando em outro ícone Outro ícone e tal Temos uma dica de leitura Também bacana pra caramba Que também vem da Editora Belas Artes Belas Letras Belas Artes não Belas Letras Editora Belas Letras E não Cara, não me arrependo E não me arrependo é o nome do livro, tá E não me arrependo É o livro de um dos meus primeiros ídolos O Spaceman Esfreley, cara Eterno membro da banda Que, né, Kiss Da primeira fase E quando cidade sem limites E sem arrependimentos Esfreley, o primeiro da Spaceman O Kiss Leva você a um passeio selvagem Pela história da banda No seu livro de memórias Não me arrependo Um best-seller engraçado e sincero Produzido pela Editora Belas Letras Pela primeira vez no Brasil Cara, esse livro não deixa a hora de chegar, mano Tô agoniado pra ler isso aí Pois é, não, cara E não é só você, viu Quando a gente publicou Que ia ter essa pré-venda Cara, o que choveu de mensagem no Rockhead Perguntando onde vendia Quando ia vender Como vender Cara, com certeza Esse não me arrependo Vai ser um baita de livro E galera Que nem eu acabei de falar Esse livro já tá em pré-venda Lá na loja virtual da Editora Belas Letras Cara Eu acho barato Pelo que é E na pré-venda tem um monte de coisas, né Um kit exclusivo Vem com marcador de página personalizado Um pôster desenvolvido pela Giovanna Cianelli E o Paper Freely Que é um Tipo um origamizinho Pra você montar Criado pelo Rafa Micheleto Pela bagatela de apenas R$69,90 Eu acho barato Olha que louco Não, só pra você ter uma ideia Cara Por R$69,90 Você vai levar uma obra Que tem 352 páginas 74 fotos do arquivo pessoal do cara Tá? E não se esqueça Essa pré-venda vai até o dia 12 de junho E o envio dava lá pelo dia 15 já Quando eles vão receber da gráfica Então Cara Por R$69,90 Você ter a biografia desse cara Com esse material extra Putz Tá de graça Com certeza Cara E assim Eu já tô muito empolgado com isso aí Cara Eu sei que o momento O mercado tá vivendo um momento muito difícil Com essa coisa do Covid De muita gente sem trabalho Mas assim Eu acho que logo a gente talvez consiga alguns Pra sortear aqui Cara Não vou forçar isso agora Porque eu sei que eles também estão passando por Dificuldades lá no editor Conheço a galera Gente boa pra caramba lá Mas assim Cara Como dica Como o Daniel disse aí Cara Barato pra caramba o livro Pelo que vem Pelo que ele apresenta Além de Eles são um puta livro grosso e tal Com um monte de fotos do cara Ainda tem esse lance aí da pré-venda Que você ganha uns brindes aí Bem legais aí Então ó Não perca tempo cara E assim O Ace Criller Fala nesse livro né Que ele era apenas um garoto do Bronx né Mas quando ele pegou seu violão E pintou seu rosto E ajudou a transformar o Kiss Em uma das bandas mais fabulosas De todos os tempos Não tenho dúvida cara Minha vida mudou Depois que eu vi esses caras Na verdade eles já não estavam mais com o Ace Mas assim Depois né Logo no tempo do Creatures of the Night Ele tá na capa Mas aí na sequência Eles estavam vindo pro Brasil Isso aí entortou minha vida cara E além de contar a sua versão Da história com a banda O Ace ainda descreve Sua envolvimento com drogas Sua relação familiar Sua aborrecimento Com os demais músicos Assim como as loucuras Que eles costumavam fazer No nome do rock and roll É totalmente Kiss story É isso né Como dizem É kiss story né Cara Imperdível E no site da Belas Letras Você confere essas dicas Imperdíveis de hoje Então O livro do Flea né E esse do Ace Freely Cara Vai lá Que algumas promoções Rolando lá Galera Sabe Você pode aproveitar E ainda curtir Uns puta livro Porque por um jeito Essa Quarentena Ela vai demorar um pouco né Então assim Aproveita cara Adquire material de primeira Uns puta material legal E pra você Sabe Tipo Sabe Enriquecer assim De cultura Então manda ripa Não com certeza E galera ó Vai Entra no site da Belas Letras Que além Se você Além de curtir música É cinéfilo Cara Tem um livro sobre O Friends A série Tem bastante coisa Então entra lá Na Belas Letras Aproveita Porque você Vai se enriquecer Com leitura Vai ajudar O pessoal E cara E é um momento propício E bom Eles tem coisas muito legais Muito legais Tem do Neil Peart Tem do Anthony Kidd Tem muita coisa legal Procura lá Esses caras não é de hoje Eles lançam livro E fazem uma paralela De tempo Procura lá Que tem muita coisa legal Muito bom cara E bom Já que já falamos Do nosso querido Ace Freely Cara Vamos rolar um triste De Rocket Rides Ao vivo Em 1988 Luciano já tinha Cinco anos De paixão Pelo Kiss Pode ser cara Com maravilhosos Freely's Comments Demorou O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, um breve histórico aqui, né? A Nervosa surgiu em 2010, aí em São Paulo E lançou três álbuns de estúdio até agora, né? No ano passado, acho que como muita gente viu, né? Elas tocaram no Rock in Rio Cara, não tiveram uma participação muito comentada Em nível nacional e mundial Com certeza E nesse ano de 2020 Era pra ser um puta do ano pra Nervosa Não tô dizendo que não vai ser Mas porque incluía, inclusive, uma apresentação No Vakim, né, cara? O Open Air Que, infelizmente, depois de não sei quantos anos Mais de 30 anos É a primeira vez que um Vakim foi cancelado Exatamente por causa dessa pandemia do Covid-19, né? Com certeza E pra quem já sabe Ou pra quem não sabe também, né? Com a saída da Fernanda e da Luana A Frica colocou as coisas no lugar aí e tal Foi lá, arrumou um meio de campo E anunciou as entradas das minas aí, cara Vou falar o nome aqui, ó Da Diva Satânica nos vocais A Mia Wallace no baixo E Eleni Nota na bateria E legal que agora a Nervosa passa a ter uma Ser uma banda meio que worldwide, né? Porque, além da Frica, que é aqui no Brasil Cara, cada uma delas é de um país diferente, né, cara? Então, assim, ficou uma banda bem diferente Assim, bem plural, assim, muito foda Então vamos ouvir, então, esse papo com a Frica, cara E saber como tá rolando as coisas aí Com essa nova formação da Nervosa Que agora não é mais trio, agora é um quarteto E saber tudo que envolve esses planos aí, não é não? É isso aí Então vamos lá Manda aí, então Rock Edge E aí, Frica, tudo bom, cara? Pô, em primeiro lugar, muito obrigado aí Pra participar da Rock Edge Tem um tempão que eu tava querendo convidar você Pra participar da Rock Edge Isso aí, menino, é muito gente boa Batalhadora Faz sua coeria Então, assim, seja bem-vindo aqui no Rock Edge E também aproveitar esse momento muito bacana, né? Da Nervosa Esse momento de mudança Esse momento de novos rumos aí e tal, né? Então eu queria que você falasse, cara Como é que você chegou nas garotas Que compõem a Nervosa agora? Fala um pouquinho de cada uma aí E queria que você falasse como você chegou até elas Se foi coisa da gravadora Se foi você mesmo que chegou e falou Ah, meu, quero essas minas na banda Vou convidar elas Já existe uma amizade, coisa do tipo Conta pra gente aí Pô, Luciano Eu primeiramente agradeço aí Super obrigada pela oportunidade Né? Por estar divulgando aí A nova fase da Nervosa É super importante pra gente Todo esse apoio Bom As coisas acontecendo Nessas duas últimas semanas aí Foi muito intenso Trabalhei muito Foi de muito trabalho Quando a Fernanda anunciou Que ia sair da banda Logo na sequência Já corri E comecei a fazer uma lista Das meninas que mais se encaixavam Com a Nervosa Comecei a fazer pesquisa Procurar Muitas delas eu já seguia no Instagram E fui fazendo a lista E já entrei em contato com elas Pedindo pra fazer um teste E tudo mais Eu já tinha bem claro na minha cabeça Que eu não poderia escolher ninguém Diferente de Brasil E Europa Por uma questão de logística mesmo Então Meninas, por exemplo Da América Latina Dos Estados Unidos Eu nem cheguei a testar Nem mandei mensagem Porque É um pouco impossível Pela logística De tudo mesmo Então me concentrei bem Em Brasil E Europa Também Abri a exceção pra Argentina Porque como os voos Da Argentina Pra São Paulo São baratos Às vezes até mais baratos Que voos pro Nordeste E Norte Então A Argentina tava ok Mas os outros países Eu nem abri testes E chamei Fiz a lista As meninas mandaram os testes E eu fui escolhendo Conforme iam Preenchendo as exigências A gravadora Não teve nenhuma influência Nisso Não me indicaram Nenhuma das meninas E nem opinaram Sobre isso O que eu acho legal Porque Eles deixam a gente Livres Sabe A banda é o que é Pelo que é Não porque eles dão opinião Ou pedem alguma coisa Eles ajudam Quando a gente precisa Quando a gente pede Obviamente Mas eles não interferem Nessas coisas O que eu acho Muito saudável Na verdade Porque deixa as coisas Mais naturais E casou De ser todas Da Europa É muito louco Isso Mas foi bem intenso Bem intenso mesmo Bom Você citou as meninas E a Mia Wallace É bem conhecida Ela tocou com o Tom Warrior Aquele esquema Do Hellhammer E tocou também Com o Alaph Como é que você imagina Que vai ser a contribuição Nessa galera Dentro da banda Por exemplo No caso da Mia Que faz um estilo Fazia um som Totalmente diferente Do que Estou acostumada Com a nervosa Cara A Mia Foi uma grande surpresa Para mim Porque ela estava No meu top Foi a primeira menina Que eu entrei em contato E eu não esperava Que ela fosse Responder positivamente Porque como ela já tocou Em bandas grandes Não sei Achei que ela pudesse Negar Porque estava envolvida Em outros projetos E tudo mais Mas ela já aceitou Mas ela aceitou logo de cara E um dos testes Que eu fiz Foi compondo Junto com todas As meninas Que eu escolhi Para ver a vibe Se ia funcionar Na composição Ali E funcionou super bem Cara E a Mia Teve Uma conexão Muito forte Com o que eu queria Com o que eu estava Esperando dela E foi muito legal É uma pessoa Mesmo assim Rolou Um entrosamento Muito foda Mesma distância Assim Rolou Muito legal Estou com bastante Perspectivas boas Aí Para a gente Tudo junto E Vamos ver Vamos compor mais Vamos ver o que acontece Eu vi uma entrevista Sua recente Na Rock Meeting Né cara E você falou Que a banda Já estava passando Por uns problemas Já há alguns anos E assim O legal disso tudo É que ninguém Percebeu Né cara Porque assim Você mostrou Muito profissionalismo Vocês mostraram Muito profissionalismo E ninguém se ligou Nesse Vamos dizer assim No desgaste Dentro da banda O que você acha Que faltou ali Ou que começou A acontecer de errado Ah claro A gente Acima de tudo Nós somos profissionais Né E a gente Sempre Quer Dar o nosso melhor A nossos fãs Então independente Do que esteja acontecendo A gente vai dar Sempre o nosso melhor E isso É inevitável Para a gente Sempre foi assim Mas assim As coisas estavam Tudo bem Mas ao mesmo tempo Não estavam Entendeu É uma questão De desgaste A nervosa Teve uma 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 atividade Muito intensa Ao longo De todos esses anos Aí Né Foram oito anos De atividades Intensas Muita turnê Muita viagem E tudo mais E além dos problemas Pessoais particulares De cada uma Né Então tudo isso Vai somando E tal E vai cansando Num certo ponto De fazer as mesmas coisas E cada uma Quer tentar coisas diferentes E aí começa a ter conflitos E tal O que é completamente Normal Né Meu Mas a gente também Estava dando o nosso máximo Para tentar manter Aquilo que a gente Gosta Né Meu Então A gente foi até onde Deu para ir E aí Eu acho que a decisão Foi a melhor Eu acho que Na verdade Era uma coisa Que Todas nós queríamos Sabe Mas Estava ali Tentando E tal E fazendo Até que as pessoas Chegam no seu limite E tomam decisões Então Respeito total Pela decisão E eu acredito Que foi o melhor Sem dúvidas A gente não ia conseguir Entregar Um trabalho De qualidade Juntas mais A gente tentou Compor alguma coisa E tal Mas não estava fluindo bem Então Eu acho que A cena só tem a ganhar Na verdade Porque a Nervosa Foi multiplicada Vamos dizer assim Bom A Nervosa Já lançou discos Com a Napalm Records E eu queria saber Se a gravadora Fez alguma pressão De repente Na escolha das garotas Se de repente Ou então Deixou aberto Escolhe quem você quiser Pode ser brasileira Pode ser gringo O que for Teve alguma coisa a ver Ou não A Napalm Sempre deu muita liberdade Para a gente Na verdade A Napalm Nunca influenciou A gente musicalmente Assim A gente sempre entregou O trabalho pronto E ele sempre Estavam dispostos A A Como fala A apoiar a gente Em tudo No que a gente Estava fazendo E E eu gosto disso Por isso que Eu acho que também O relacionamento Nervosa E Napalm Durou tanto tempo Porque eles sempre Deram essa liberdade Para a gente Para a gente Criar O que a gente Quisesse E eu acho isso Muito saudável Porque flui Tudo muito melhor Bom Todo mundo sabe Que o mundo Está passando Por esse momento Sombrio Então eu queria saber Se de repente Vocês estão esquematizando Entre aspas Ensaios virtuais Ou até mesmo De fazer alguma live Alguma coisa assim Da banda tocando junto Mesmo que seja um vídeo Da banda tocando junto Algum som Cada uma no seu cantinho Mas produzir alguma coisa Vocês pensam em fazer algo do tipo Está rolando alguma conversa do tipo Bom Agora a gente está se concentrando Na verdade Em compor o disco novo Para a gente conseguir Lançar o material O mais rápido possível Eu já fiz os testes Com as meninas Mas como Está esse lance Do coronavírus E a gente está Muito longe Elas não podem nem ir Num estúdio Para gravar uma coisa Com qualidade A gente optou Por por enquanto Não lançar nada Na internet Sem ser de qualidade Talvez eu faça Algum playthrough A mais Para colocar Vamos ver como vai ser o tempo Perante as prioridades Se sobrar um tempinho Eu acho que eu vou gravar Um playthrough Só para Para tempo Que o pessoal já me cobra Já faz muito tempo Eu acho que vai ser legal Mas esse lance De tocar Ao vivo Ainda é muito cedo Porque na verdade Eu gostaria muito De encontrar com elas Pessoalmente E fazer alguns ensaios Antes disso Então por essa situação Do coronavírus Vai ser bastante impossível Por um bom tempo A gente não sabe Na verdade É tudo muito incerto Mas eu Frica Tenho esperanças Daqui uns dois meses Mais ou menos Isso já vai ser possível Eu pegar um voo E ir me encontrar Com as meninas E a gente poder ensaiar Né Esse ano Já Acredito que a gente vai Ter shows Né Pela situação Mesmo do coronavírus Mas se encontrar E ter um ensaio E ter um ensaio Ali juntas Dupla Já foi um quinteto Já foi um quarteto A Nervosa Teve todas as formações Né No começo Quando Eu criei a banda Junto com a Fernanda Terra A gente passou um bom tempo Nas duas Ali Meio que construindo O que a Nervosa Seria em questões De De tipo de som O que a gente ia fazer Quando a gente criou Uma coisa mais sólida A gente começou A procurar meninas Né E a gente já tinha Umas duas músicas prontas Mais ou menos E aí várias meninas Entraram na banda Então a gente já foi cinco Já fomos quatro Até chegar Na formação De três pessoas Né E aí Eu acho Eu acredito Que a Nervosa Vai ter Um outro impacto Assim É legal Ser um Power Trio Porque São apenas três Para fazer um som Ali Tem Preenchimento Sabe Então É legal É curioso É único Mas Ao mesmo tempo Como teve Essa separação Eu quero mostrar Algo diferente Uma evolução Mas ao mesmo tempo Mantendo O que a Nervosa Sempre foi O estilo A essência Ali Vai ser mantida Mas ter uma Uma formação De quatro pessoas Vai ser legal Porque dá para trabalhar Um pouco mais o baixo A vocalista Pode se mover Mais no palco O palco Acaba ficando Um pouco mais preenchido Vamos dizer assim Então ter essa formação Pode ser muito interessante E Eu acho que vai ser Bem legal É legal também Ter mais pessoas Dentro da banda Até para Para o convívio Ali No dia a dia Porque três Sempre uma Acaba ficando Mais sozinha Ou alguma coisa assim E eu gosto de ter Mais pessoas ali Sabe Para decidir Para tudo Eu acho mais legal Então a gente começou A ir com uma formação De quatro De novo Quatro meninas Novamente E eu acho Que vai ser bem legal A experiência Vai ser bem legal Eu acredito E agora Acabando até Nessa nova formação Com essas novas meninas Como é que está As ofertas de shows Já está aparecendo Algumas coisas Para 2021 Festivais Porque esse ano Vocês iam fazer o VAC Você acha que continua De repente A nervosa está No ano que vem Está rolando Alguma conversa Do tipo Bom Na verdade Tudo que a gente Tinha programado Esse ano Foi passado Para o ano que vem Mas algumas coisas Ainda estão Meio incertas Até mesmo Por causa Da situação Do coronavírus Muitos produtores Não confirmaram Se o evento Vai acontecer Então assim Já não está Nem mais na mão De se a nervosa Vai participar Ou não Uma delas É o VAC O VAC Cancelou Eles colocaram Para o próximo ano Mas ainda não Confirmaram Se vão manter Todos o Varnamp E tal Com certeza Algumas bandas Podem ser que troquem Ali a gente Nunca sabe Mas se a gente Está aqui Na expectativa Sim De ser mantido A tendência É manter Sim A gente tem Alguns shows Que estão sendo passados Para o ano que vem Mas a gente ainda Não marcou Uma data exata Porque está impossível De planejar Qualquer coisa Então eles querem Esperar um pouco mais Porque dá para esperar Até confirmar Um período aí melhor Mas tudo na verdade Está girando em torno Disso Sabe Porque os produtores Meu Quando eu anunciei O line up Já começaram A me mandar Muitas mensagens Todos interessados E Porque gera Uma curiosidade O que está sendo Super bom Também Para a nervosa Porque Todo mundo está curioso E essa curiosidade Traz público E se traz público É interessante Para todo mundo Para o produtor Para a banda Então eu acredito Que vai funcionar Muito legal O próximo ano Quando puder voltar As atividades Vai ser um ano Muito intenso Para a nervosa Com certeza Porque a gente já tem O produtor do Japão Querendo show de novo Pessoal nos Estados Unidos Querendo E Europa também Vários festivais Todo mundo confirmando Que quer a nervosa sim Com a nova formação Que todo mundo está Muito curioso Para ver isso Até eu estou curiosa Não vejo a hora De pegar um avião Me encontrar com as meninas E fazer um ensaio físico Mesmo Sabe Eu lembro da Franda Comentando um tempo atrás Que vocês estavam Compondo novas músicas Para o próximo álbum Então eu gostaria de saber Se existem composições Se vocês vão utilizar elas Se existem Se realmente vão utilizar E Se existe também Algum plano de lançamento Alguma data Alguma coisa Acertada com a gravadora Então Na verdade A gente chegou a fazer Uma música só juntas Mas a gente só fez a estrutura Não chegou a ter Voz Linha vocal Assim Não chegou a ter Então assim Como foi uma música só Essa música vai ser descartada Ela não foi terminada Também E como Veio da formação antiga Não faz muito sentido Vamos começar do zero Para até mostrar A nervosa nova 100% Para as meninas também Que estão entrando Serem uma coisa Mais delas Sabe Para ser uma coisa Mais confortável E para fazer um pouco Mais de sentido Sobre o lançamento A gente também depende Do coronavírus Porque Tudo vai depender De quando eu consigo Sair daqui do Brasil Para ir até a Europa E eu digo Conseguir sair daqui do Brasil É os voos voltarem Para ir para a Europa Porque eu já estou pronta Para ir Se abrir agora Eu vou agora Mas Para a gente poder Gravar esse disco Mais dos meus planos É gravar esse disco No final deste ano E lançar no primeiro semestre Do ano que vem Isso é algo bem possível Ainda não tem data marcada Porque vai depender muito De quando que a gente consegue Fazer as coisas em tempo Então como está muito No começo ainda Com a nova formação A gente já tem uma música 100% pronta Então a gente vai começar A compor Assim Vai focar 100% nisso Então logo mais A gente vai ter Aí Novidades de lançamento Datas E todas essas coisas Bom Ninguém tem uma previsão De quando vai acabar a pandemia Aquela coisa toda Mas assim Então logo isso acaba E você vai pegar um avião Vai para lá encontrar as meninas Ou como é que vai ser Ou elas vêm para cá É Agora a maior parte da banda É toda europeia Eu não tenho muita escolha Eu vou ter que ir para a Europa mesmo Mas já era uma coisa Que eu já esperava Já Estou pronta para encarar isso Então Tendo a primeira oportunidade Assim que abrir os voos E que a gente puder se mover Pelo menos um pouco Ali Eu vou pegar esse voo E eu vou me encontrar com as meninas Para a gente começar a fazer ensaios E até compor pessoalmente Que compor a distância serve Assim Funciona Mas Para algumas coisas Para alguns detalhes Assim É melhor pessoalmente Então eu pretendo passar um tempo Lá sim Até a gente Estabilizar essa nova formação E criar um entrosamento maior Ali Com certeza E vamos ver né Meu Vamos ver Porque na verdade Absolutamente Tudo Nessa vida Está dependendo disso Então Fica difícil planejar né Mas Primeira oportunidade que tiver Com certeza Estou pegando o avião E estou indo para lá Pô Pica Muito obrigado Por participar do Rockhead Nesse momento assim Tão desafiador da nervosa né Onde você agora tem sangue novo Ânimo novo Novas metas E falar que Assim que você tiver um Sei lá Um trabalho novo na mão Aí cara Aparece aí Para a gente trocar ideia de novo Vai ser um prazer ter você aqui no Rockhead Novamente E falar que as portas São sempre abertas E apoio total nervosa Assim como vocês Sempre foram comigo Desde sempre Independente do Rockhead Sempre tive contato com vocês Então Portas abertas aqui no Rockhead Valeu Abraço Pô Luciano Eu que agradeço Imensamente pela oportunidade Pelo apoio De sempre que você deu Para a nervosa Uma vez mais Abrindo portas Para essa nova formação Que é importante A gente falar sobre isso Porque a gente tem que Divulgar de novo Toda a banda Então é muito importante Cada porta Que você sempre abre Para a gente Super obrigada mesmo Continue firme e forte Nesse seu trabalho Incrível Que vem fazendo Com a Rockhead Com outros trabalhos Que você faz Isso é muito importante Para a nossa cena É o que mantém a gente forte Que a gente sempre precisa Das mídias ali Apoiando as bandas Sem vocês A gente também não é nada Não é só os fãs Não são só os fãs São as mídias também Ajuda a fomentar tudo Então Super obrigada E tamo junto Com certeza A gente volta aí Quando tivermos mais novidades Super abraço E obrigado a todos Mande sua mensagem Para o Rockhead Pelo WhatsApp 119-3031-8666 É isso aí Cara Esse foi o papo Sensacional Com a guitarrista Criadora do Nervosa Da Nervosa Pri Camaral Muito bom Bom Mas daqui a pouco Tem mais Pri Camaral Porque no final A gente vai apresentar Umas perguntas Exclusivas Que ela respondeu Para a galera Que participa Do nosso grupo No Telegram Rockhead Friends Então se você não está lá Você já perdeu Essa oportunidade Você já perdeu Então Rockhead Friends No Telegram Com certeza Agora também como parte Desse especial Da Nervosa Onde a Flick está Contando Esteve contando aqui E vai falar mais um pouco Daqui a pouco Porque tem perguntas Bem legais Da galera do Rockhead Friends Vamos lá então Agora no depoimento Das novas integrantes Da Nervosa Olha que exclusivo Foda Falando de É então Falando de como estão Se sentindo por esse novo desafio Em suas carreiras e tal E para a gente começar Então cara Eu escolhi aqui então A Eleni Nota A baterista Jovem grega De 25 anos Que toca em vários estilos Alguns deles Até voltados Para o Prog Já vi uns vídeos dela Se você procurar A Eleni Nota Tem ela tocando Com a galera Se não me engano Aquelas coisas japonesas Eu não sei como chama Os caras Sabe? Diferentes Do Rock e do Metal Tem cara de coisa Meio de Anime Mas ela tocando Umas coisas do tipo E também no Prog Tem uma banda Que ela toca lá Que é total prog E a Eleni toca No Lightfold Além de ter feito Trabalhos por Inúmeras bandas E artistas Como Mask of Prospero E Simple Fast Entre outras bandas Não só no mundo do Metal Como eu disse Então com vocês Eleni Nota Hello This is Eleni Nota The new drummer Of Nervosa I already knew Nervosa And I was a big fan Of their music I looked up to them For once again proving That women Can play heavy music And be successful too Pricka asked me To audition For the drummer's position And I couldn't Be more grateful to her I feel extremely blessed For joining this team And I can't wait To do what I know best Alongside Pricka Diva and Mia I look forward To release amazing music And hit the stage With the girls Take care everyone And stay safe and healthy Goodbye Depois da Eleni Agora é a vez de falarmos Da baixista A baixista italiana Mia Wallace Cara, que ela esteve Recentemente ao lado Do Grande Abarth E também já fez trabalhos Além Fez, né Trabalhos ao lado Do lendário Tom Warrior Onde ela trocou Com o Tramp Of Death Onde eles tocavam Clássicos do Hellhammer E além disso Currículo da Mia Que inclui passagens Por horas só Bandas como The True Endless Kieran Camera Nearith Entre outras Então Com a palavra Mia Wallace Oi, todo mundo É a Mia Wallace Novasis da Nervosa Eu sempre conhecia Esta banda E me olhei Como a banda mais Gorgeous Badass Femal Banda Do planeta Quando a Pricka Me contou Para joincer A banda Eu me senti Dupendo honrada Porque eu sempre Admiro A força Nós estamos Tão similares Eu tenho certeza Que nós vamos Kick asses All together Com a Pricka Diva E Eleni Stay tuned A new era Is going to start Girls Power Você está ouvindo Rock Edge Isso aí Então essa foi a Mia Wallace Nova baixista Nervosa E bem famosa No cenário underground Então agora é a vez De falar da vocalista A espanhola Rocio Vasquez De 31 anos E mais conhecida Pelo carinhoso Codinome de Diva Satânica A mina tem uma puta voz E presença de palco Respeitável Além de ser Mó gata Me perdoa Mas é mó gata Diva Satânica Também participa De bandas Como Outreach E Blood Hunter Cara Na Blood Hunter Inclusive Ela gravou Acho que são Dois álbuns E no Outreach Ela gravou um Com vocês Então a doce Diva Satânica Oi a todos Aqui é a Diva Satânica No novo vocalista Nervosa E sim Sou um grande fã Desde os primeiros Eles foram Absolutamente Uma das minhas Influencers Na cena de metal E estou muito Obrigada Por essa escolha De joinha Com tantos músicos E não posso esperar Para entrar na palco Com eles Bem Me perguntou Se eu estava Interessada Em audição Para ser No novo cantora E isso Totalmente Bleu a minha mente Estou mais De ready To get the best For this project For Prica And for my Other sisters In Nervosa Yeah Rock Ed O lugar para os viciados Em rock and roll E heavy metal É isso aí Então essa foi A Diva Satânica Super Diva Mais Diva Do que Satânica Inclusive É bom Incrível Cara Incrível Mas vocês vão ver Deposimentos De todas As novas Integrantes Nervosa Eu vou deixar Em letras Maiúsculas Para vocês ouvirem Em primeira Mão No Rock Ed Para vocês Que estão aqui No Rock Ed Primeiríssima mão Com certeza Cara Eu não ouvi isso Em entrevista Na Emanopoli Que tem dado Bastante entrevista Talvez elas tenham Dado entrevistas Lá fora Mas um veículo Daqui Que tenha O depoimento Dessas minas Já Das novas Integrantes Nervosa Acho que Só o Rock Ed Pelo menos Até esse momento Só o Rock Ed E ó Falamos da Diva Satânica Tem uma coisa Curiosa Bem legal Que as bandas Delas são legais Se você procurar Tanto o Outreach Contra a outra É bem legal Com o clima Da banda mesmo É o Blood Hunter Mas também tem Uma versão Do I One Out Do Halloween Tem um clipe Que você procura Que é muito legal Tem um cara Deve ser um músico local Ele faz os vocais Mais limpos E a Diva Que faz os vocais Gulturais Nossa Destruir Então assim Sensacional Procura lá Depois lá Procura depois lá I One Out Com o Blood Hunter Que você vê a Diva Satânica Já divando E como prometemos No começo A Pri Camaral Ainda respondeu Perguntas Da galera Do nosso grupo Do Telegram Isso é muito legal Do Rock Ed Friends E sem enrolar Então vamos ouvir Como foi isso aí Você conduziu isso aí O Daniel conduziu isso aí Direto com ela Passou as perguntas Da galera Do Rock Ed Friends Então vamos aí Então Com o Pri Camaral Conversando com Indiretamente Com a galera Do Rock Ed Friends Fala aí Pri Camaral Beleza Tudo bem Eu aqui o Daniel Aqui do Rock Ed Tudo jóia Pô primeiro Muito legal Estar com você Aqui com a gente No Rock Ed Cara e agora A gente vai fazer Umas perguntas Da galera Que participa Do nosso grupo No Telegram O Rock Ed Friends Tá Bom a primeira pergunta É do grande Kito Valim Que também é vocalista Do Final Disaster E ele gostaria De saber Pri Camaral Se você teve Alguma indicação Das novas integrantes Por parte de algum amigo Alguma amiga De banda Ou se não teve Indicação de ninguém Oi Daniel Tudo bem sim Poxa Na verdade Eu não recebi Indicação De ninguém Dessas meninas Que foram escolhidas Não De outras meninas Sim Veio uma galera Me indicar As meninas Me mandaram E-mails Mensagens Do Instagram No Facebook Em todos os lugares Recebi várias mensagens De várias meninas Do mundo inteiro Foi uma coisa Bem legal Assim Desde quando Tudo foi anunciado Até O momento Que eu anunciei A nova formação Eu fiquei recebendo Muitos e-mails Foi bem difícil Se filtrar Porque o volume Foi bem grande E foi bem interessante Porque eu conheci Bastante meninas Mas As que foram escolhidas Curiosamente Não foram indicações A Diva Eu já conheci ela Porque ela abriu O show da Nervosa Foram cinco shows Que ela fez com a gente Na Na Espanha No ano passado Então eu já conheci Ela pessoalmente E ela já Sabe Já era uma menina Que eu pagava um pau Assim Eu achava ela muito foda E A Mia também Mesma coisa Meu porra Ela era a baixista Do abafo Eu achava muito foda A menina Com puta visual Ali no palco Com uma atitude Eu sempre admirava Muito ela E a Helene Na verdade Foi uma menina Que eu conheci Pesquisando Quando Eu soube Da notícia De que as meninas Iam sair Eu já comecei A pesquisar E a Helene Eu já tinha ela No meu Instagram Só que eu não Lembrava dela E aí quando eu fui Rever O meu Instagram Eu falei Nossa é verdade Tem essa mina E aí eu fui ver Os vídeos dela de novo E falei Puta merda Essa mina Tá no topo Da minha lista E aí assim Eu Que eu Na verdade Selecionei As meninas Pra fazer o teste Aí tinham as brasileiras Que vieram de indicações E tal Só que essas que passaram Não foram de indicações Uma outra coisa A gente sabe Que ainda é algo Muito novo Mas o Kito Tinha até emendado Na pergunta anterior Mas a gente achou Até melhor cortar Pra misturar os assuntos Você pensa em convidar Mais alguém Pra participar De um futuro Disco da Nervosa Aliás Abraço aí pro Kito Final Disaster É bem legal essa banda Então Eu acho que assim É sempre legal Você Trazer participações Pro disco Sempre fui a favor disso E gosto muito Dessa troca musical Com outras pessoas Sabe Eu penso em fazer Coisas loucas Assim Com certeza Ainda não tem os nomes Porque como eu tô Concentrada Em Em criar Uma Uma conexão Ali dentro Da banda Com as novas integrantes O entrosamento E tal Por enquanto Eu vou por esse lado Depois eu começo a pensar Em outras coisas Mais externas Que podem vir a agregar Né Mas com certeza Adoro participações Agora Tipo A Nervosa Também permitiu A gente conhecer Muita gente Então Tem muitos músicos Aí que se tornaram Amigos nossos E que seria muito interessante Chamar pra fazer Uma participação Assim Com certeza Coisas legais Vem aí Pra um futuro De um Do próximo disco Da Nervosa Vai ter muita ideia Aí Um outro amigo nosso Lá do Rockhead Friends O Rodrigo André Aça Perguntou O que que você indica Dos trabalhos anteriores Das novas integrantes Pra que a galera Conheça mais Até que saia O novo trabalho Da Nervosa Olha Sinceramente Eu não sou muito Conhecedora Dos trabalhos Delas Assim De tudo que elas Já fizeram Mas eu sei Que tanto a Diva A vocalista Quanto a Helene Que são as bateristas Que são mais novas Elas Tem uma carreira Que não é muito longa E também não é Muito Variáveis Assim Tipo Muitas bandas Então O que eu posso indicar É Ouvir mesmo Por exemplo No caso da Diva Ouvir os discos Do Blood Hunter Que são Incríveis Eles já tem Acho que Três Quatro CDs Acho que são Três discos E um EP Uma coisa assim E é muito bom Desde o começo Desde o primeiro disco Que eles lançaram Até A última coisa Que eles lançaram É muito bom De muita qualidade De muito bom gosto É um death metal Bem escolhido Assim Sabe Ao mesmo tempo Melódico Ao mesmo tempo Agressivo Eu acho bem rico Assim Vamos dizer assim A bateria Que é a mais nova Ela Ela trabalhou Muita coisa Tem que dar Uma boa pesquisada Porque Ela foi muito Músico contratado Para vários tipos De projetos Ela já fez De tudo Vamos dizer assim Ela é formada Em bateria Lá numa Universidade Lá da Grécia Então Vários Músicos Vários projetos Contrataram ela Para várias coisas Mas em bandas Assim Ela não tem Uma carreira Muito extensa Acho que A banda Que ela mais fez Coisa É a banda Atual Dela Que acho Que é Mask Propero Uma coisa Assim E a Mia Né meu Porra A Mia Você pode pegar O último Do Abafo Que é sensacional Tem a participação Da Mia Tem a volta Do Hellhammer Tudo mais Lá do projeto Do Tom Warrior Ela fez Bastante coisa Com ele Tem bastante coisa Também para pesquisar A Mia Já tem uma carreira Mais extensa Eu não conheço A fundo Tudo que ela fez Ela tem Os outros projetos Diferentes Também de metal É uma musicista Incrível As meninas Mandam muito bem E agora O Leandro Policene Perguntou Se as novas Integrantes Vão ter carta Branca Na hora de compor As novas músicas Você vai deixar Que todas Venham com Ideias De novos sons Olha A princípio Carta branca Eu acho Eu não chamaria De carta branca Porque Uma que assim A nervosa Tem um estilo Né Tem uma essência Que vai ter que ser Mantida Ali Porque desde quando Eu criei A nervosa É Eu já criei Essa mistura Do thrash Com death metal Afinação E tudo mais Então eu gostaria De manter isso Para que não se torne Outra banda Que ainda continue Sendo nervosa E até mesmo Para elas entenderem Como que funciona O processo de composição E como que a gente Vai fazer Para a gente Para a gente se entender Então elas precisam De um direcionamento A princípio Mas isso pode ser Que seja só Nas primeiras músicas E conforme elas Foram entendendo Eu estou sempre aberta A receber Opiniões Críticas Críticas E ideias Também Não que eu vá Negar as ideias Dela Jamais Mas Elas precisam Dessa direção A princípio Para a gente Continuar Sendo nervosa E não Outra coisa Mas Conforme o tempo For passando Com certeza A participação Delas vai aumentando Porque elas também Vão entendendo Melhor Como tudo Vai sendo feito Até pela adaptação Delas primeiro Primeiro elas Têm que se adaptar Ao que a nervosa é E depois Elas vão Tudo é um processo Então Por enquanto Vai ser Meio que isso Mas com certeza Trazer outros elementos Na verdade Engrandece a banda Não pode se fechar A isso Então Eu gosto Que tragam coisas Assim Mas a princípio Eu vou ter que dar O direcionamento E o Policene Perguntou também Se existe um certo Medo De aceitação De vocês Assim Se vocês tem um medo De aceitação Por essa nova formação Ah cara Assim Sempre vai ter gente Que não gosta Do que você faz É impossível Agradar todo mundo Sabe Mas eu acho Que o mais importante É você fazer as coisas Honestamente E fazer Aquilo que você gosta Sabe E claro Sempre fazendo Com profissionalismo Tentando fazer O melhor possível Eu acho que A sinceridade E a honestidade É o que mais vale Sabe O medo Da reprovação Assim Da reprovação Em grande massa Assim Na maioria Reprovar Sim Porque se a maioria Reprovar A gente não sobrevive Né A gente precisa Do público Que o público Goste do que a gente Tá fazendo Mas eu tenho Muita confiança No talento No talento Das meninas Né E sei que a gente Vai trabalhar duro E vai fazer algo Bem profissional Mas as comparações As A reprovação Isso sempre vai existir Desde que não seja Grande maioria O resto Tá tudo certo É fazer com honestidade E fazer o que ama Com profissionalismo Tá tudo certo Bom E finalizando A participação Dos nossos amigos Do Rockhead Friends Nosso grupo No Telegram O Christian Hauner Perguntou Se neste novo processo De composição E ensaios Que vocês terão Em breve Se vocês ficarão Baseadas em um só país Ou se vão apenas Marcar períodos De encontros Para ensaios E depois se encontrarem Para turnês Olha Essa é uma boa questão Porque ainda não foi resolvido Vamos dizer assim A gente ainda está No processo De decidir Muito provavelmente O nosso ponto de encontro Vai ser em Madrid Porque tem voos diretos Né Do Brasil Para Madrid A vocalista Moro em Madrid Em Madrid Como é um dos maiores Aeroportos da Europa Se eu não me engano Segundo Ou terceiro Maior aeroporto Da Europa As opções de voos São muitas Então Fica fácil De todo mundo Ir até Madrid E se encontrar por lá E a gente pode Começar tudo Por Madrid Mas Por outro lado Também Milão É uma boa opção Porque a baixista Não mora em Milão Mas mora em uma cidade A 40 minutos Coisa assim E Milão E Milão E Milão também Tem dois aeroportos E também Tem bastante opções De horários E coisas assim E Milão Está no meio Entre a Espanha E a Grécia Então Pode ser que a gente Fique alternando É muita coisa Que ainda tem que ser Estudada Na logística Mas Não é uma coisa difícil Porque os voos internos Da Europa Por exemplo São bem baratos Você consegue Pegar passagem Por 50 euros Até menos Às vezes Então Está tranquilo Para a gente fazer Toda essa logística E tudo mais O que na verdade Que vai ser O maior desafio Vai ser Para mim Porque eu vou ter Que me mudar Para a Europa Pelo menos Por um período De alguns meses Até que tudo Se estabilize Para tudo se estabilizar E tudo mais Mas eu sempre vou Estar metade aqui Metade lá E Vamos ver o que acontece Ainda está tudo Muito incerto Principalmente pela situação Do coronavírus Tudo Muito Não dá Para você Fazer muitos planos A princípio Mas eu tenho Um bom Uns pressentimentos Assim Uma positividade De que Daqui a uns dois meses Não que a situação Como um todo Vai se resolver Porque é tudo Muito complexo Mas que a gente Já vai conseguir Pelo menos Planejar E ter uma noção De quando A gente vai conseguir Fazer as coisas Mais normalmente Digo assim Mas Seguimos em frente Positivamente Mas é isso Rock Ed Galera Que sensacional Essa oportunidade Que a Prika Abriu para alguns Sortudos Que participaram Do nosso grupo Do Telegram Eu falo sortudos Porque os caras Primeiro São gente boa Porque eles foram lá Baixaram o Telegram Entraram no grupo Rock Ed Já são mais de 100 Amigos lá E escolhemos Algumas perguntas Então Olha o privilégio Dessa turma Cara Prika Sensacional Com certeza Cara E por isso que a gente Sempre fala Participem Façam parte Dessa família Porque é Muito legal E a gente Na medida do possível Vamos dar Essa oportunidade Para a galera De fazer perguntas Para alguns convidados Não tem rolado show Infelizmente Mas vai rolar Logo logo volta Então sempre estou Correndo alguma coisa A galera lembra O último show Que eu vi lá Que foi antes da pandemia Foi o show do DRI Eu postei vídeos Postei umas fotinhas Então assim Participem do grupo Do Rock Ed Friends Sejam parte Da nossa família Dos nossos amigos É uma galera Muita gente boa Que está lá Tem muita gente bacana Então queria agradecer Também a Prika Por toda essa moral Que ela deu Com o Rock Ed Essa exclusiva Que ela deu Com o Rock Ed Essa atenção Esse tempo Que ela deixou Com a gente Foi muito foda E também Só tem sorte Quem trabalha Para a Nervosa Com certeza Isso rolando aqui Essa exclusiva Temos o grupo do Telegram Tem preguiça Tem cara Tem cara Eu já convidei vários amigos Apareci para o nosso grupo Do Telegram Só o cara pensa Que é aquele grupo Lá de Mané Da família dele Que fica mandando Só bom dia Boa tarde Boa noite Ou então daquele amigão Punheteiro Que só fica mandando O negão da Picona Ou então O nosso grupo do Telegram Só tem cara Gente boa Entra lá Faz o teste Só tem cara Gente boa Eu posso citar por cima Que ela tem 98 96 Pessoas Quase 100 Mas eu posso citar Pessoas bem ativas Tem o Andreosa Tem o Xandão Tem o Leandro Policene Tem o Christian Tem o Kito Tem uma galera Tem o Clinger No Heavy Metal Online Participando O nosso amigão E irmão De mídia Também Participando Então assim Galera Participa lá Muito legal Muito legal mesmo De verdade Faz o teste Não É muito foda O Kitão Que participou Da última live Nossa Tá lá Fez inclusive Pergunta Que a Pica Respondeu Galera Vale a pena É um grupo legal Rockhead Friends Lá no Telegram E como eu acabei De citar As lives Toda live Temos lives Todas as quartas E todos os sábados Estamos sempre trazendo Às oito da noite Às oito da noite Bem lembrado Sempre trazendo Convidados especiais Sempre buscando Uma galera fera E nesse formato Que tá valendo Muito a pena Então Todas as quartas E todos os sábados Às vinte horas Uma live do Rockhead Especial pra vocês E Agradecer Vocês que vieram Ficar até o final Com a gente Nesse episódio Sensacional Não deixar de Agradecer O nosso querido El Mago Leo Boro Que está sempre Fazendo mágica Mesmo na quarentena É o cara Que faz a correria Ele tem seu trabalho Lá na CNN Brasil Lá Tá vinte e quatro horas Ligado Mas tá aí Fazendo um puta trabalho No Rockhead O Rockhead Sem o Leo Não existia Existia com certeza Exatamente Leo Muito obrigado E pessoal Muito obrigado A vocês Essa participação No episódio Sessenta e dois Sensacional E é você Que ouve Você também Que ouve Muito obrigado E todo mundo Que compartilha Que espalha O nome do Rockhead Cada vez mais Então assim Espero que vem Costuma ter mais Então vamos que vamos É isso aí Estamos comparando Mais um episódio Bacana pra vocês É isso aí Então mais uma vez Muito obrigado Como sempre Luciano Termina da minha parte Tchau 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 Você acabou de ouvir Rockhead O podcast Mais rock and roll Da web Rockhead